Reconstruir e recuperar a identidade de um dos bairros mais antigos da cidade. Esses são os objetivos de estudantes e professores do PMJ São José. Dentro da unidade, os alunos debatem as histórias e também colocam no papel, através de desenhos, o que descobriram no São José. A ideia surgiu no ano passado para relembrar um pouco da cultura dos caiapós do bairro. No meio do trabalho, eles perceberam que pouco sabiam sobre as mulheres da localidade. E a partir de então, começaram as pesquisas para compreender o desenvolvimento do bairro através da ótica dessas mulheres. E a gente começou a chamar moradoras, né? Então, como que as mulheres mais velhas contavam isso? Aí elas passaram a contar do cuidado com as crianças, que as crianças foram educadas na igreja, né? Porque não tinha escola por mulheres. Que as mulheres que contribuíram com a parte social, que trouxeram creche para cá, que cuidavam dos doentes. E mais uma parcela de questões que a gente até então não tinha conhecimento. E aí isso ampliou muito o olhar dos meninos em nós também para a história do bairro. São José foi um outro viés. Por diversas vezes, os jovens visitaram a casa de moradoras. Uma delas é a dona Neila, que mora no bairro há 34 anos e ajudou a construir um pouquinho dessas histórias, mostrando alguns caminhos para a pesquisa. Foi tipo o clube de mães. Essas mães mesmo formaram uma comissão, foram até o prefeito para conseguir água, conseguir luz, conseguir asfalto, para que o ônibus... Já tinha o ônibus, mas não tinha como vir até aqui em cima. Quando chovia, o ônibus não subia, né? E é por aí que eu comecei e estou tentando fazer o que eu posso. Neila, além de ajudar nas pesquisas, é apenas uma das mulheres batalhadoras do bairro São José. Sempre esteve envolvida com os trabalhos na igreja e levando ajuda para aqueles que mais precisavam. Correr atrás de remédio, levar médico para os doentes que não podem ir, e catequese, terço, enfim, tudo que vem da igreja, eu já passei por tudo isso, já fiz tudo isso, continuo fazendo. Já não tanto como antes, mas continuo. Neste trabalho, que continua em fase de pesquisa, meninos e meninas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o local onde nasceram e das mulheres que trabalharam e muito para o desenvolvimento do bairro e foram esquecidas. Eu aprendi que as mulheres não ficam só em casa cuidando dos filhos e do marido, que também fizeram, terminaram a rua aqui do bairro São José, que elas também terminaram as casas, ajudaram aqui o bairro São José. Eu aprendi que as mulheres, antigamente, elas montaram um grupo de mulheres, pegaram as crianças e foi dar aula lá na igrejinha. E também, antigamente, não tinha água encanada e elas pegavam o balde e iam na mina pegar água. Porque eu consegui saber mais sobre o meu bairro e é bem informativo. Ajudaram muito, eu pensei que não ajudavam muitas coisas, sim, mas ajudaram uma casa, essas coisas, em vez de cuidar dos filhos, eu já trabalhava também. Algumas histórias chamaram tanto a atenção que elas vão fazer parte de um jornal aqui do PMJ. Mas para que essas histórias cheguem para os moradores do bairro e para os moradores de toda a região, eles precisam de ajuda para imprimir os exemplares. A gente precisa por volta de 600 reais para poder ter uma publicação que não é tão alta assim, não é tão barato, né? E o projeto nosso, ele não tem verba para fazer. Então, a gente precisa de patrocínio, né? E se dispõe a colocar o nome dos patrocinadores no jornal. Então, a gente precisa, sim, de verba. Quem puder contribuir, a gente aceita a doação.